Fala galera, aqui quem? Fala Vagabes, mano, com mais vídeo de Fortnite, tá ligado? Vamos tentar aqui fazer uma partidinha, pelo menos bacana. O pessoal já começou a pular que nem louco ali. O momento é que ele vai cair, mano. Sei lá, mano, só vamos soltar aquilo ali naquelas casinhas. Vamos ver se vai dar bom, mano. Só ali naquelas casinhas ali, acho que... Espero que ninguém vá também, né, mano? Porque aí é briga de picareta. Vamos ali, acho que não tem ninguém vindo, não. Espero que não. Esse para-guedas acho bem bonitinho, mano. Isso é louco. Vamos cair aqui no baú? Porque a gente tá louco de baú. Aí é uma K verde, é uma K não. Uma M4inho verde, M16, enfim. Aí sim, tá ligado? Vou pegar aqui uma subia azulzinha. Mano, eu curto essa subia aí. Parece um marimim de raio laser, mas ela é turbo, mano. Não tem baú ali em cima, então, né? Ok. Ok, mano. Já vamos dar o pé daqui. Vamos ver se tem alguma coisa ali em cima. Não sei se eu fui nos quartos ali de cima. Acho que não. Ah, na real só tem esse aqui. E não tem nada. É, casinha meio merda. Casinha meio bosta. A gente tá perto do safe. Mano, já vou... Já vou indo pra aquela direção ali. Vamos ver o que tem pra cá. Tem alguma casinha aí pra gente ir. Ó, tem um cara lá destruindo a casa. Tem um cara lá, mano. Eu vou ir lá, velho. Primeiro eu vou ver o que tem nessa casa abandonada. Ah, já tem. Já passaram o pé nessa casa. Provavelmente o cara que loteou essa casa foi aquele lá que tá ali naquela casinha ali. Olha lá o cara, ó. Atrás da árvore. Vamos seguir o melhante. Vamos seguir o melhante. Ela tá correndo mais que Deus. Mano, eu vou seguir porque eu acho que eu vou matar esse cara. Porque ele vai... Aposto que ele vai parar em algum lugar pra pegar o material. Eu vou dar um teco. Eu vou errar e eu vou perder tudo do meu HP. Mas eu vou matar ele. Porque comigo é assim, tá ligado? Não posso deixar de perder o HP. Cadê o cara, mano? O cara sumiu. Ah, fodeu. Agora é ele que tá me vendo. Cadê o cara? Olha o cara ali. What? Ah, ele tá... Ah, achei que ele ficou off. Bom, dei um headshot nele. Acho que agora eu mato. Opa. Nossa, mano. O cara tinha... Tinha dado 70. O cara tinha mais de 100 de HP. Que porra é essa? Não, ou ele ficou... Ah, sei lá quanto que tinha um HS. GM4. Não, o cara tinha uma dosezinha roxa, hein? Aí sim, tá ligado? Aí sim. Pegar só uma munição aqui. De half-flare. Ih, mano. Aqui tem a cidade. O que vai dar bom? Não sei, mas eu vou ter que vir aqui, né? Meu loot não tá tão bom assim. Eu preciso... Encontrar alguém. Pelo menos... Pegar uns loot jogados no chão aí. Que alguém deixou, né? Vamos ver se tem alguém aqui. Olha, pelo jeito... Não tem mais ninguém aqui, né? Bom, meu fone é bem bostinho. Então pode ser que tenha um cara do meu lado e eu não tô escutando. Já vieram aqui. Beleza, mano. Não pega nunca essa munição. Vamos pra cá. É, acho que o pessoal deu o pé daqui, já. Meteram o pé. Essa casa aqui, alguém já veio? Já vieram aqui também. Não, não vieram aqui, mano. Pá. Não vieram nessa casa, mano. É sério isso. Tem um baú aqui. Pô, quanto tá? Doze. Pegar o baúzinho. Nossa, mano. Escudo, hein? Aí falou minha língua, jogo. Aí falou minha língua. Eu acho que nunca na minha vida eu peguei uma bazuca no baú, mano. Então pra mim uma bazuca é uma lenda no baú. Não existe. Impossível. Vou cair aqui e ver o que tem aqui embaixo. Mano, que delícia. Ninguém veio nessa casa, mano. Que delícia. Tem outro baú. E tem outro escudo, mano. Meu Deus. Tem um baú aqui. Deve ser na casinha de cachorro. Tem do lado. Eu não sei. Espera aí. É. É aqui, certo. É. Outro escudo, mano. Meu Deus. É disso que eu... Mano, quando eu acho o escudo, eu sei que vai dar bom, mano. Quando eu acho muito escudo assim... Ninguém... Opa! Tem um cara ali. Ah, não. Vem, então. X1, faz. Tá bom, né, mano? Meu Deus. Se não acerta na mira normal, tem que mirar mesmo. O cara tem um coletinho. Deixa eu usar aqui o meu escudo. Fechar a porta, né? Vamos ficar sozinhos aqui. Vamos agora pegar o loot do cara, né? Ele tem esse escudinho aqui. Nossa, o mais caro, mano. Meu Deus. Aí sim, tá ligado? Aí sim, mano. O mais caro jamais avistei na minha vida, mano. Vamos ver se alguém já veio aqui. Não? Será que ninguém veio aqui também? Acho que já. Acho que já. Já, já vieram aqui sim. Então já vamos meter o pé, mano. Meter o pé porque o safe tá vindo, né? Não vou perder mais muito tempo, não. O baú aqui já pegaram. Tá, então vamos pro safe. Vamos lá que dá tempo ainda, né? Só pegar uma... Não, não, não dá, não dá, não dá. Eu não vou usar aquele escudinho de 25 porque... Não sei, mano. Acho que eu consigo usar melhor esse... Essa poçãozinha aqui dá 25 de vida e 25 de escudo, né? Não vou desperdiçar agora não, sei lá. Caso eu ache alguma coisa melhor, aí eu uso. Ah, vou ter que dar volta no lago, mano. I hate it. Eu não gosto de dar volta no lago. Sei lá, velho. Eu sempre tomo tiro por aqui. É, tem que dar a volta. Não, mano. Tem tempo muito de boas. Só tem que tomar cuidado pra não tomar uma bala, né, mano? Alguém? Alguém? Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu vim aqui por cima. Só pra garantir, né? Ficar um pouquinho mais... Bem colocado no mapa. Será que alguém já veio nessa casa? Já. Já tô destruindo a garagem. Já passaram o rodo nessa casa. A torre ali, acho que também, né? Provável. Nem vou perder tempo, hein? Se tiver alguém na torre, eu vou ficar bem bolado, hein? Bem bolado. Preciso melhorar um pouco os meus materiais agora. Não vou ficar catando material. Quer dizer, eu não tenho tão pouco material assim, mas... Pro final é pouco. Pro final é pouquinho. Vim pra cá. Ah, ele tem a fazenda, mano. Olha, mano. Não destruiu nenhum daqueles... Daqueles bagulhetos gigantes ali. Olha, mano. Tomara que feche pro lado de cá do rio. Tá safe. Eu acho que não vai fechar. Deixa eu ver. Ah, tem que esperar vir ainda, né? Ah, burreu. Eu acho que não... Não vai fechar, mano. Eu vou ali pegar... Deve ter um baú ali no meio. Dentro de um desses dois... Bagulhetos gigantes aí. Então vamos aproveitar, né? Eu acho que tem. Geralmente tem. Tem, tem, tem aqui, mano. Tem aqui, tá ligado? Tá, tá dura. Só munição mesmo. Que presta. As munições são sempre boas, né? A gente não pode desperdiçar munição, não. Vamos ver. Acho que dá tempo de pegar aqui. Tem aqui munição, munição. Adoro. Adoro. Agora vamos... Vamos sair aqui. Vamos pro safe. Cadê? Boa. Eita, porra. Cadê o cara? Ah, não, mano. Eu sempre tomo um tiro de lado. Fazer escadinha aqui. Cadê o cara, mano? Cadê o meliante, mano? Aí o cara quer me ferrar. Eu não sei onde é que veio o tiro. Agora sim eu vou usar o meu escudinho aqui. Vamos ver. Cadê o cara? O cara tá por aqui, mano. O cara tá escondido numa dessas casinhas. Certeza. Ih, mano. Olha onde é que deu o safe, mano. Deu do outro lado do rio. Sabia. Mas calma. Vamos ficar de boa aqui. O cara tá por aqui, mano. Ou ele tá dentro daquele celeiro ali. Ou... Ele tá ali... Não, ali não pode tá. Ou ele tá ali, mano. Ou ele tá ali naquelas casinhas ali da frente. Ah, sei lá, né? Fica aqui brincando, ver se ele sai daí. Mas ele deve saber onde a gente tá, né? Se ele atirou em nós. Ele sabe que a gente tá aqui. E daqui a pouco eu tenho que vazar daqui. Senão vai dar ruim, né? Eu tô longe do safe. Vamos meter o pé, mano. O cara... Se ele for... Ah, ele tá ali. Ah, sabia. E aí, toma. Eu sabia que ele tava ali dentro, mano. Eu só não taquei granada porque eu não tinha. Vamos ver o que que esse cara tem. Tem alguns materiais pra nos dar. Vou pegar esse M4 azul aqui. Só pra... Só pra dar ninguém pegar mesmo. Agora vamos pro safe. Por que que a gente sempre fica longe do safe, mano? Eu até me indigno com isso. Eu vou ter que atravessar o rio, né? Pra variar. Pra variação total. Ó, tem um forte lá. Deve ter alguém ali, mano. A certeza que tem alguém ali. Deixa eu dar a volta. Não. Tem alguém aí, mano. O cara tá esperando alguém... Alguém passar pelo rio. Cima da casa. Não me veja. Talvez não tenha ninguém também, né? Talvez o cara já meteu o pezão. Travessar aqui o rio zondei. Ai. Quase tropecei. Quase quebrei a perna. Quase passei mal. Acho que não tem ninguém aí. Ah, não tem ninguém aqui. Sabia? O cara já evaporou, mano. O cara evaporou. Subi ali, mano. Vou ter que subir aqui. Não tenho escolha. Não tenho escolha. Nossa, quase caí aqui, mano. Quase passei mal. De novo, né? Não tem nada aqui. Tem que vir pra cá, mano. Ah, mano. Eu não gosto de não ficar muito perto do safe. Porque o lado sempre fecha pro lado dos caras. Tem um drop lá em cima, né? Mas não tem como eu buscar. Ih, tem um cara aí. Tá, dei um tiro nele. Acho que ele nem viu de onde veio o tiro. Ah, se mandou, mano. Ah, mano. Por que que o safe não dá aqui, cara? Nunca dá no meu lado. Nossa, deu uma travadinha básica. Agora vamos. Eita, mãe do céu. Tá, veio lá do fundo, acho. Acho que veio da montanha, mano. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, veio de lá o cara lá. Embaixo. O cara tá fazendo desescadinha lá. Não consigo ver direito, mas... Não consigo ver direito. Tá lá. Ah, mano. Eu sou muito lixo de mira. Tá, mas eu me ferrei muito hard. Tá, tem oito vivo. Tem um cara lá em cima daquele forte lá, certeza. Aquele cara com as três escadinhas tá indo ali. Por que que não fechou pra esse lado, né? Seria tão bom. Tem um cara ali. Tem um cara lá no fundo. E eu tô atrás de uma pedra. Isso se chama estratégia, né, mano? Se eu vim aqui, os caras não vão atirar. Mas certeza, mano. Mas não tenho escolha. Ó o cara lá. Nem vou atirar nele, mano. Tem outro cara ali. Ah, não, mano. Eu tô no meio de todo mundo. Mas aquele ali não tá no safe, então... Mas de boa. É que lá não tá no safe. Ih, um cara puxou a 12 aqui, mano. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui embaixo. Tá, eu vou ter que matar esse cara. Ih! Vou ter que matar esse cara que tá aqui. Tem um cara por aqui. Aqui. Aê, beleza. Ih, tem um cara vindo aqui, mano. Firou! O cara vai vir? Não. Descer aqui, ver quem é aqui embaixo. Tem nada já. Já laçaram tudo. E o cara tá trocando as arminhas dele, mano. Então o cara deve estar pegando os loot. Eu tô... Um pouquinho sem vida, mano. Vamos ver se ele desce. Toma que ele desce, mano. Desce, desce, desce. Não, o cara já meteu o pé, isso sim. Ó. Ah, o cara meteu o pé. O cara pegou todos os loot. Não, não pegou a sniper. Se bem que, né? Tá, ó. Tem 46 balas de sniper. Pode dar bom. Mas eu preciso ir pro safe, mano. Eu tô muito fodido. Tem que vir pra cá. Sem escolha. Sem escolha de viver. Cadê os caras? Os caras estão se matando muito, mano. 5, 5 vivos. Top 5, mano. Tô feliz, tô feliz. O problema é que... Fechou no cara, velho. Por que que isso acontece comigo? Não consigo dar a cara. Ah, o cara se deu muito bem ali, mano. Vou só fazer mais um andar aqui. Dá cara, mano. Dá cara. Tudo que eu quero que tu dê a cara é o que eu consiga te matar, mano. Aí eu vou... Eu vou conseguir. Ó, tu só tem 4, mano. Vamos lá. Tem 4. Tem um ali em cima. É, tem um lá. Certeza. Tem um ali. Será que tem um ali, mano? Eu não vi direito. O cara tá fazendo a torre rifle, mano. Você é louco. O cara tá cheio dos materiais. Se eu tivesse uma bazuca eu já mandava bala naquela basezinha dele. Mas não, não tem. Já poderia destruir, né? Mas não. O cara deve ter altas arminhas pra me matar aqui, mano. Certeza. Então, vou ficar quieto na minha. Safe tá vindo. Eu vou ir agora, mano. Quero nem saber. Não deve ter ninguém aqui, né? Acho que não tem ninguém aqui. Deixa eu ver. Não, tem ninguém. Tem ninguém. Ah, não. O cara me viu, mano. Ah, não. Não pode ser. Ou será que ele pensou que tinha alguém ali? Odeio? Calma. Não, não, não. Não, mano. Como? Eu achei que não ia matar. Ah, não. Não é possível. Nossa, mano. Tomei uma bala de bazuca. Deixa eu até ver, mano, esse cara. Aqui uma bazuca, né? Mas não tinha nem como eu trocar com ele. O cara de bazuca indo no meio do safe ainda, né? Agora não fechou nele. Só tem dois. É fui terceiro. Não, fui quarto. O cara morreu logo depois de mim. Eu nem percebi. Bom, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Ah, mano, eu tomei bala de bazuca agora. Eu jurava que não ia matar. Caiu até um pouquinho do lado, mas não tava com muito HP, né? Tava com só 75. Aí tomei, né, mano? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. de Fortnite. Quase deu bom, fiquei em quarto. Mas é, mano. Acontece, acontece, mano. Então é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.